É o que eu sempre digo, faça por amor, não por fama Nunca julgue ninguém sem conhecer Pois sua realidade é diferente da minha e a minha é diferente da sua Aquela coisa né cabra véi O cara de tanto errar, o cara começa a aprender Porque o cara só aprende errando Então aquela coisa, o cabra tem que se levantar e consertar seu erro Eu tô aqui pra motivar, que nem eu já falei, digo e repito Eu já pensei em desistir até mesmo parar E dizer assim, eu vou arrumar um empregozinho, uma coisa ali e tal Vou deixar essas coisas pra lá Mas eu vejo que tem gente que eu tô ajudando Ah, mas tu é perfeito? Não, eu sou cheio de defeitos ou ao contrário Ninguém tem a perfeição E eu não quero ser perfeito, eu apenas quero ser quem eu sou e não ligue pra quem me criticou Do meu jeito eu tô querendo melhorar Eu não li pro que o povo fala, arrocha o pau e quiser falar É aquela coisa né cabra véi O cara quando sonha E mete as caras no mundão aí E diz eu vou conseguir, eu acredito em mim, eu sou meu fã O cara consegue cabra véi Mas o cara tem que querer A dificuldade do cara vai vir dificuldade, claro que vai É um guerreiro, um guerreiro tem que ter batalha Então eu faço da minha humilhação, da minha inspiração, da minha dificuldade Eu faço uma brecha pra uma porta de oportunidade Eu não ligo se um ou dois vai me acompanhar Eu boto Deus na frente e vou seguindo ele Eu caio, peço a Deus, seguro na minha mão, ele me levanta Eu todo dia erro, mas todo dia eu quero consertar meu erro Todo dia eu tento melhorar, não quero ser mais quem eu era Eu quero cada dia mudar a versão de minha pessoa Ah, mas você vai dizer, quer ser melhor do que alguém? Não, não quero ser melhor do que ninguém não Eu quero ser apenas melhor do que eu posso ser E aquela coisa, né Muita gente vai te criticar Pouca gente vai te elogiar Então eu digo pra você, não liga pra crítica Nem se iluda com elogios Seja você Independente do que o povo vai dizer, meu patrão E aquela coisa, meu lord O cara tem que ter força de vontade Tem que ter força de vontade Pra insistir, persistir, jamais desistir Não é só dar boca pra fora, não Olhar videozinho de motivação E não se motivar e não lutar Aí é perdido Então eu digo aquela coisa, meu velho Você não sabe, você aprende Ah, meu sonho é ser chofé de caminhão, pô Mas eu não sei dirigir o cabronco, não Mas você aprende, bota a marcha, erra E assim, arrocha o pau, menino Tem que ter força de vontade Tem que acreditar em você Deixa o povo rir de você O que é que tem Daí tu vai ligar A tua vida aqui é passageira, meu patrão E é isso aí que eu faço E digo, repito Eu faço da minha dificuldade Da humilhação Minha inspiração Da minha dificuldade Então eu falei um pouco De minha pessoa por aqui Minha inspiração